Vereador Goura, encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão, a publicação de autorizações e licenças para corte de árvores ou supressão de áreas verdes no município de Curitiba, no sítio eletrônico da Prefeitura. Iniciativa, vereador Goura, em discussão. Vereador, discussão. Discutir, Sr. Presidente. 15 minutos, vereador, com a palavra. Perdão, 10 minutos. Prorrogável. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. Faço uma saudação à Vossa Excelência, à mesa, a todos os vereadores, vereadoras, servidores e cidadãos presentes nesta sessão. Durante a campanha eleitoral, eu e mais três, desculpa, dois vereadores, Bruno Pessuti, Fabiane Rosa e o próprio prefeito eleitoral, Rafael Greca, assinamos a carta compromisso da APAV, Associação de Proteção das Áreas Verdes, remanescentes aqui em Curitiba. A carta ainda está aberta, Mauro Inácio, este sábado, também assinou o compromisso. Dentre os itens da carta, é a necessidade da gente criar uma política de conservação ambiental. É importante falarmos de educação, de conscientização, mas é, sim, muito importante que a gente avance nas pautas conservacionistas. Nós vimos o que aconteceu em São Paulo com a crise hídrica, então, a gente manter as florestas, manter os bosques, os sub-bosques em pé, a gente garante o abastecimento da cidade e, junto com isso, a importância da gente estender essa discussão para toda a região metropolitana. Atualmente, Curitiba tem, vocês estão, vou pedir para o meu assessoria deixar com vocês, com os senhores e senhoras, este informativo que relata, mostra o mapa das RPPNMs em Curitiba. Temos apenas 17, até o momento, e com 21 em tramitação, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Cerca de 18% do nosso território, hoje em dia, ainda em Curitiba, é de áreas preservadas, são bosques preservados. Desses 18%, 75% são de propriedade privada, são proprietários que precisam, sim, de estímulos para que eles não, para que essa área fique em pé, que essa mata, ela fique preservada. Então, a importância, além do fundo do potencial construtivo, que é um instrumento, até o momento, de retorno financeiro aos proprietários, existe uma discussão do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, é uma iniciativa também que precisa ser implantada aqui na cidade. Então, queríamos fazer esse registro. Esse projeto, essa indicação ao sugestivo, ao executivo, vai nesta linha, de encontro aos compromissos assumidos com a APAV, e pedimos, creio que todos os vereadores e vereadoras já passaram por isso, nós vemos, muitas vezes, um corte de uma árvore, queremos saber o porquê que essa árvore foi cortada. Então, estamos solicitando que a equipe muito competente, sem sombra de dúvidas, da Secretaria do Meio Ambiente, que esses laudos técnicos... Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Obrigado. Que esses laudos técnicos estejam disponíveis à população, para que todos possam contestar e dialogar com a Prefeitura de forma transparente. Também, dentro dessa proposta, há a necessidade de que as políticas públicas, eu acho que esse é um ponto mais importante, vereadora Julieta Reis, que haja essa transparência, que o cidadão e os vereadores fiquem sabendo qual é o motivo de determinado corte, e porquê que isso se efetuou. Eu lembro, alguns anos atrás, na José de Alencar, a gente tinha um ficus, o Bruno Pessuti até ressaltou isso numa outra conversa, que foi cortado, uma árvore enorme, que a justificativa técnica era que ela estava prejudicando a segurança viária. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, a gente teve mais um acidente ali, depois que a árvore já não existia mais. Então, a alegação, ela poderia muito bem ser contestada, como de fato foi. Vereadora Noêmia, concedo-lhe a palavra. Muito obrigada, vereador Goura, quero parabenizá-la por esse debate. Eu acho que a preservação é muito importante, que preserva a vida e preserva a nossa vida também. Nós estivemos lá com o prefeito passado, num contrato de convênio, enfim. A minha pergunta, considerando que V. Exª deve estar mais à parte, que é uma luta vossa também, está havendo incentivo para essas RPPNM em relação ao potencial construtivo, em relação a tudo que eles precisam, em relação ao respaldo jurídico, respaldo técnico? E se existia na época uma proposta de avançar isso enquanto região metropolitana? Existe isso ou ainda está capengando com dificuldades? Muito obrigado, vereadora. Eu que agradeço. Pergunta muito pertinente. De fato, o pagamento pelo potencial construtivo é o mecanismo que os proprietários até o momento têm para ter um retorno financeiro e um estímulo à conservação das suas áreas. Porque lembrando, vereadores e vereadoras, a partir do momento que uma área se torna RPPNM, é para sempre, é para todas as gerações, aquela área tem que ser preservada. Então, o potencial construtivo atualmente, se eu não me engano, ele pode ser negociado a cada 15 anos. Existia uma discussão para que isso fosse para 10 anos, fosse reduzido a 10, mas que a gente tivesse outros mecanismos menos burocráticos e que agilizasse esse processo. A gente tem, sim, vereadora, uma lei em Curitiba das RPPNMs, porém, na região metropolitana, muitos municípios ainda não têm. É o caso de São José dos Pinhais, que tem muitas áreas com potencial para isso. E a necessidade dessa casa também é dialogar com a discussão metropolitana mais do que nunca. A SPVS, como eu estava dizendo, a Sociedade de Proteção da Vida Selvagem, ela tem um levantamento, eles visitaram em loco aproximadamente mil propriedades de Curitiba, que num primeiro momento teriam potencial para se tornarem reservas. Dessas mil, eles selecionaram 400 com potencial efetivo de se tornarem reservas. Curitiba, atualmente, é a quinta capital com o maior número de RPPNMs. A gente tem um potencial para nos tornarmos, em dois anos, com o apoio do Executivo, nos tornarmos a capital com o maior número de reservas de todo o país. De 400, nós temos 17 viabilizadas? Nós temos 17 implantadas e temos 21 em tramitação na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Mas temos um potencial de mais de 370 para complementar esse mosaico de conservação, a gente pensar a vida animal, a fauna que habita Curitiba. Então, a gente precisa ter esses corredores verdes, a gente precisa ter todas essas garantias. Por último, para frisar, neste sábado tivemos a inauguração da trilha acessível na reserva Airumã, que fica em Santa Felicidade, o vereador Mauro Inácio estava presente, o vereador Bruno Pessutti também. É uma trilha acessível dentro da reserva para pessoas com deficiência poderem visitar a reserva. Uma iniciativa muito bacana que alia acessibilidade e conservação ambiental. Vereador Mauro Inácio, por favor. Só complementar, vereador Goura, primeiro elogiar a sua iniciativa, também dizer que essa manhã de sábado lá na Airumã foi uma manhã muito produtiva. Ver da boa vontade, aquele voluntariado, o pessoal participativo, ativo, realmente são pessoas que se dedicam à preservação do meio ambiente, foi assim muito interessante ver aquele trabalho deles. Também dizer que o prefeito Rafael Greca já suspendeu as autorizações de eventuais cortes da Araucária, que será revisto também pela atual administração. E é importante, sim, estarmos atentos, vigilantes, e apoiar essas iniciativas como aconteceu sábado lá. Então, parabéns, V. Exª estava lá, o vereador Bruno Pessutti também. Acho importante, sim, a vereadora Fabiane Rosa, que também já assinou o manifesto também. Importante apoiar e estar junto com essas pessoas que têm em mente a preservação do meio ambiente. Muito obrigado, vereador. Eu creio que todos lembram, alguns anos atrás, teve a queda de uma árvore aqui na Silva Jardim, que ocasionou um óbito de um condutor. A árvore caiu sobre o veículo. Então, há necessidade de toda a política de arborização ser melhor debatida, e a nossa indicação ao Executivo vem ao encontro dessa necessidade, da gente poder ter uma política transparente, baseada em técnica. De forma alguma, a gente está questionando a competência técnica dos engenheiros e técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Pelo contrário, temos uma equipe muito competente. No entanto, a gente precisa ter acesso e transparência a estes laudos. É isso. Muito obrigado a todos. Um bom dia e boa sessão. Ainda em discussão, requerimento de iniciativa do vereador Goura. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. 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 Obrigado.